E aí galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro Dabroz, vamos ver aqui Colocamos o óleo hoje da moto Vamos ver né, como ficou aqui Olha a fumaceira A moto tá fumando, a moto tá fumando, olha Eita A moto começou a fumar Cento e quarenta e três mil Cento e quarenta e seis mil Trezentos e setenta Ixi Será que já era o motorzinho? Tchau 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 A minha brosa está fumando. Quatro anos sem mexer em nada, vai estar quase que na hora também, né? Parou. Pepe. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente se não for inscrito no canal. Se inscreva aí, deixa aquele like maroto, compartilhe, mande sua sugestão. A família brosa tem que agradecer a todos vocês aí. E é isso aí, galera. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!